Duvido que alguém atravesse o corredor no meio do escuro a mansão dos animatronics de terror E eu tô indo Devagarinho Só vamos curtindo a vibe Opa! Tu tá de sacan... Seguinte, eu tava lembrando da história e eu sei que tu é um baita de um corno que não morre Seu maldito! Quem sabe o que eu tô falando, comenta aí Ai, ai... Fala aí, tu Tô um pouquinho de medo Fala aí, galera Seguinte, hoje... Cadê? Cadê a legenda? Não tem legenda! Eu tô ferrado! Cadê a legenda? Ferrou! Não tem legenda, gente! Vamos lá Vamos pro nosso primeiro animatronic Vem aqui, meu querido Olha os pezinhos dele Fala aí, Ted Como é que você tá? Não vou ser que tá muito perto E aí? Suave? Você tá vivo! Uh, não tem nenhum ser humano morto ali dentro Ufa, menos mal Ó, meu Deus Nossa, vai ficar faltando luz E eu tenho que fazer coisa no cérebro dele Meu Deus Seguinte, você vai ser um animatronic bonito Oh, eu errei Você não vai comer nenhuma criança pra ter alma, tá bom? Nenhuma, tá? Você vai ser minha criação Pô, eu tô com muito medo de errar aqui Filha da... Nossa Oh, 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 oh Tá tenso, meu querido Eu quero te dar uma vida Eu quero que tu não coma crianças Será que tá certo? É isso Fuck O que eu faço com isso? Ah, eu acho que eu boto aqui nele Não Eu não sei o que eu faço Ah, eu tenho que botar na cabeça dele Tinha que botar na cabeça dele Vai Não Cadê as legendas nisso aqui? Fala aí, Freddy Caraca, Foxy Era o Foxy Esse é o Freddy Tá, vamos lá Eu tenho... Eu... Liga Ah, eu tenho poucas chances Agora que eu vi que eu tenho chances Eu antes não me liguei nisso Eu fui burrinho Eu vou ver alguma coisa caminhando atrás de mim Eu não vou olhar Tá bom Eu não vou olhar Eu não preciso olhar Tá, beleza É isso Eu tenho que deixar ele do bem Eu não sei Vai, cai Cai o cérebro Oh, 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 oh 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 Meu coração Como é que eu te boto? Se eu abrir isso aqui Eu... Abre a cabeça Ele tá do mal, ele tá do mal Acho que eu tenho que mudar aqui Oh, oh Oh, oh Mas tudo bem Não Não Até que eu não consigo arrumar a cabeça do Freddy Tá bom? Eu não consigo arrumar Ele tá maluquinho, maluquinho Eu vou atravessar a casa dos animatronics Que escuro Vamos lá, vamos caminhando de boa O pior corredor pra alguém andar Meu Deus Oi, meu chato Fala aí Não, nossa, cara Eu achei que tu não tinha me visto Nossa, meu coraçãozinho parou Meu coraçãozinho parou Tá Piii Teu sorriso tá muito bonito Você passa o fio de entrar todo dia? Vamos lá Eu só sou uma criancinha Querendo um docinho Que vai atravessar esse corredorzinho Tem que cuidar onde tem porta Se não, animatronic pode vir comer Ah, olha, brilha Se brilhar aqui eu vou ficar puto Fala aí as animatronics Eu posso ter congelado um pouquinho Tu é um... Duvido que alguém atravesse o corredor No meio do escuro A mansão dos animatronics de terror E eu tô indo Devagarinho Só vamos curtindo a vibe Não, não Tica Tica Oh, shit Eu não vi o outro aqui Atrás de mim Tá, tá, sobe Fecha a porta aí, vagabundo Morri Filho da... Não tem como eu correr, não? Por que eu não tenho uma arma? Me dá uma arma Me dá uma arma que eu resolvo isso facinho Uma facinho Você quer ver como eu resolvo? Mostra aí Tu tá de sacanagem com a minha cara Tu tá de sacanagem parte 2 Mas não passou nem Wi-Fi pelo filme O que é mais assustador Do que tá... Como é que eu me escondo? Mano, eu já não tô gostando disso Oh, shit Como eu me escondo? Eu quero me esconder! Não! O Diogo não me ensinou O Diogo simplesmente disse Foda-se Boa sorte Tem que estar em um lugar onde dá pra esconder pra mim testar Aqui, dá pra mim esconder? Ai, que foda-se da mãe Tá, descobri como eu me escondo Não, vou ficar aqui, valeu Vou esperar a minha mãe vir me buscar Não, 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 não É mentira Não sei... Não sei pra onde eu fui Eu só tenho que achar chaves Você lembra aquele jogo do Slenderman? Então, mesma coisa As... Corvo... Maldito Droga, atrei ele pra cá, né? Eu atrei Óbvio que eu atrei ele pra cá Opa! Fuck! Eu escutei mais de um animatronic Tem mais de um animatronic agora Eu ouvi Eu ouvi outro animatronic Eu ouvi muito um outro animatronic Ele tá vindo pra cá O que eu não posso trapacear Botando a cabecinha aqui fora Eu ouvi muito um outro animatronic aqui Alguém ia me pegar Alguém ia me pegar Seu correndo Opa! Desculpa, Foxy! Dão, dão, dão Nossa, eu tô suando muito Ai, minha mãozinha tá toda suada Foxy! Quem tá aqui, né? Ô... Não, não, não Eu quero me esconder Passou reto Oh, shit Consegui isso aí! Fala aí, lobisomem Fala aí, beleza? Fiquei sabendo que se eu pegar umas fitas ali Relacionadas a ti Talvez eu possa ficar maluquinho da vida Doidinho da vida Todo maluquinho Todo perdido na vida Então eu não vou pegar, viu? Vocês pediram pra mim fazer isso aqui No modo difícil Eu vou fazer Mas, também se tiver muito Ô, você tem que comentar muito É comentário que eu quero Eu vou nesse daqui Versão normal, claro Que eu vi uns vídeos E eu... Eu tenho medo Esse aqui, eu tenho medo Esse aqui... Eu tenho medo desse aqui Mano, eu tenho medo porque Eu tenho que tirar os dois ao mesmo tempo Tirei... Filho! Ah, meu coração morreu Eu tenho ainda coração Tu tá de sacanagem Nossa, mano Levei susto no susto Eu vou conseguir tirar perfeitamente isso aqui Nossa, mas eu tô muito triste Ah, não Tem... Ai Tentáculos animatrônicos Tá Peguei o olho dele Eu só tenho que tirar Eu só tenho que tirar Não encostou em nada Esse jogo tá de sacanagem com a minha cara Otário, otário, otário Será que eu tenho que tirar os dois ao mesmo tempo? Assim? Era isso que eu tinha que fazer Agora foi inesperado Caraca, que bonitinho Tá, entendi, entendi Entendi, entendi Entendi Tá, eu tirei os dois Tá Já tirei Nossa, tirei muito Esse jogo tá de sacanagem com a minha cara Desisti de ti, viu? Andar num corredor tava muito mais legal do que falar contigo essa tua cara idiota Sai daqui Seguinte, eu tô brabo Eu não consigo consertar animatrônica Eu não consigo invadir casa de animatrônica Eu vou montar meu próprio animatrônica Eu posso dar choque nas pessoas E se não me respeitar, vai tomar O que nós precisamos aqui? Preciso daquela cabeça Meu Deus do céu Por que tá vindo? Olha que bonitinho que tu é Opa, eu põe uma perninha Sai, velho Fica me dando susto Preciso do quê? Preciso do quê? Preciso de uma perninha De uma perninha Preciso Oh, shit Eu acho que eu fiz merda Tá, preciso do teu rosto Vem cá Eu preciso dessa mãozinha bonita Aqui Nossa, mas eu tô montando como? Eu não sei mais o que eu preciso Ah Meu Deus É isso o animatrônica que eu montei? Ou não Ou não Ele disse pra mim procurar emprego em outro lugar Filha do maturque Eu só tomei Eu só tomei Vai, passa, passa Ninguém te quer Preciso dessa parte Eu lembro que precisa Preciso do mais o quê? Sai, bichinho Sai do meu rosto Sapata não precisa Precisava Agora foi, né? Precisava da cabeça do Ted Olha que legal Essa perninha Mano, eu não sei o que precisou não Essa perninha Não? Sim, eu não sei Eu não sei Eu não sei Precisava de uma mãozinha Tá, precisava de... Aquele pezinho Precisava daquele pezinho Boa Ah Eu acho que entendi Que monstruosidade que eu criei Você não vai me dar susto Jota Filha da... Eu acho que eu só posso botar as peças Que aparecem no momento Tipo, ó Agora tá aparecendo isso Agora trocou Então não posso pôr Então eu posso juntar as pecinhas aqui no meu pé? Isso aqui eu posso botar aqui Aqui Caso eu precise Ó Agora a cabeça do Cois ali Ah O pai pegou a manha Ah Eu montei certo dessa vez Mas Ó Tá bonito Tem um pinto Tem um pinto